Mãe! 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 O que foi menina? Nada não! Mãe, posso? Não! Mãe, posso? Não! E esse, mãe? Posso? Também não! Será? Mãe! Ah, esse sim! Cuidado, moça! A mão dele! Ufa! Foi por pouco! O que? Ah, ele precisou da sua mão! Ah, tô até de brincadeira! Achei um pincel! É bom pra pintar! Achei uma tesourinha! É bom pra cortar! Achei um garfo! É bom pra comer!